Polícia Militar Ambiental, quando em trabalhos de rondas, verificou na estrada Morangueira indivíduos em atitude suspeita em um veículo Corsa. Após uma fuga alucinante, o condutor do veículo nervoso que estava se perdeu e bateu em um palanque às margens da estrada. Após o choque e sem condições de fazer o carro sair do local, os dois ocupantes caíram no mato às margens do rio Pirapó. Um chegou a perder, inclusive, o tênis que calçava. No veículo, a polícia encontrou uma pistola 380, várias munições, além de um pé de cabra, deixando a ideia de que se tratava de ladrões que têm agido em Maringá e também na região. Esta matéria, feita com exclusividade pela equipe do Maringá Alerta, mostra a eficiência da polícia no combate à criminalidade. Os miliantes, pelo jeito, não tiveram a felicidade. A Polícia Ambiental faz esse serviço todas as noites, com patrulhamento nas estradas rurais. E, graças a Deus, a Polícia Ambiental, vindo da estrada Goiapó, sentido estrada Morangueira, avistou um veículo em atitude suspeita, que já ia ser abordado pela Polícia Ambiental. Quando a Polícia Ambiental ligou o Juroflex para fazer a abordagem, eles empreenderam fuga. Fizemos acompanhamento tático nas mediações e o meliante se atrapalhou na direção e veio colidir numa cerca, num palanque de cerca e empreenderam fuga na mata. Foi encontrado todos os tipos de petrechos característicos de arrombadores. Pode ser arrombadores de alta precurididade e pode ser arrombadores de, inclusive, os petrechos, machado, pé de cabra, pistola, 380, munições.